Fala galera, beleza? Vamos falar sobre uma coisinha muito interessante que é esta TV É uma BU8000 da Samsung, ela é de 2002, o lançamento é de 2002 dela E ela é muito simplesinha, mas é a mais atualizada possível Que tem o sistema operacional, controla por aqui e tal, que é péssimo Comparado àquele antigo da Samsung, o Tizen e o WebOS da LG Que mostra embaixo as opções e tal, sem precisar retirar do que você está assistindo É melhor, né? Essa aqui eu não gostei muito não E para uma TV 4K também, essa TV eu não gostei, não achei uma tela muito bonita, né? Que a gente vê os vídeos em 4K e tal, eu achei essa muito simples Eu acho que é porque é aquela tela VA, né? Não é IPS, IPS é bem melhor, eu tenho uma TV de 32 que eu uso Para os meus jogos lá em cima, de 32 polegadas da LG e ela é IPS Eu liguei esses LEDs aqui para dar uma chiqueza nele O mais interessante da TV é o controle A energia, a luz solar Já estou há 4 ou 5 meses com a TV E esse controle nunca descarregou, nunca, nunca É muito bom o controle Mas a TV eu gostei também Porque pelo preço dela Que na época foi 2100 Interessante que nas lojas ela está mais cara do que na própria loja da Samsung, né? Então é interessante você comprar na Samsung Quem está interessado aí é a BU8000 Mas eu gostei dela pelo custo-benefício, eu gostei dela A única coisa que eu não gostei é que ele não tem aquela opção de mouse, né? Que você mexe, acho que é o giroscópio, né? Que você mexe aqui e tem a setinha do mouse Poderia ter isso, mas eu acho que com isso gasta muita energia também do controle, né? É o BU8000, galera, para quem está interessado Procura aí Ver se está mais interessante no site da Samsung Dá uma olhada lá Valeu, falou